Muito bem, meus amigos, temos aqui agora uma outra questão também muito importante e que não pode passar despercebida. Foi mencionada numa de nossas exposições e aqui eu quero fazer um adendo, mas dar uma atenção mais particularizada, sobretudo porque o objetivo do trabalho do naturologista clínico é a busca do reequilíbrio da vida das pessoas. E esse painel que está aqui, estático, que nós colocamos propositadamente assim, tem por objetivo fazermos repensar e refletir um pouquinho. Vejam bem, o ser humano como um todo, ele é constituído de forças físicas, o corpo físico, ele é constituído de emoções, normalmente entendido como coração, o sentimento, ele é composto da questão do entendimento intelectual, da incansável busca pelo saber edificante, ele é constituído pelo espírito, pela alma. E aqui nós temos quatro aspectos que estão associados a cada definição dessa. E eu preciso dar uma ênfase a cada item desse, porque dentro do painel de discussão sobre qual é o verdadeiro trabalho do naturologista, esse universo de entendimento precisa ficar claramente delineado. Nós estamos normalmente concentrados em entender as forças do corpo físico, que é a disciplina no cuidado de si mesmo. Cada um de nós precisa cuidar da sua própria saúde, da sua própria qualidade de vida, e faz isso observando de maneira cuidadosa, pelo menos deveria ser, tendo uma disciplina, cuidando da alimentação, cuidando da água, cuidando do tempo de dormir, cuidando da importância, por exemplo, da atividade física, de uma vida sexual saudável, da utilização de alguns produtos suplementares nutricionais que podem ajudar a repor alguns nutrientes para os quais temos deficiência, obviamente respeitadas as análises técnicas, para não fazermos doideira, maluquice. Porém, os outros três aspectos desse painel, eles transcendem o ambiente físico, apenas ambiente físico, e nos possibilita atuar de maneira mais direcionada para a força não física e que afeta o físico de maneira expressiva. As nossas emoções, a disciplina no bem-querer, na alegria de estar, o que é isso? É estimular o próprio coração emocionalmente, se autoestimular, buscar uma convivência, uma ambiência, amizades, músicas, personalidades, livros, não é? Artes, no geral, o ambiente que possa ser no seu conjunto estimulante para o bem-querer, para a alegria de estar ali, de estar vivo naquele momento. E eu percebo que uma das maiores dificuldades da era atual, sobretudo carregada de depressão, estresse, essa vida agitada que as pessoas têm. As pessoas vivem correndo de um lado e para o outro. Eu mesmo me pego muitas vezes sufocado com problemas, questões, e isso dá um aborrecimento emocional, uma vontade de abdicar daquele ambiente, daquele momento. E aí eu trago a reflexão dos amigos nessa percepção de somatossíntese, da síntese do corpo, que tipo de problemas a gente desenvolve no corpo por causa dessa agitação. Eu quero insistir nesse ponto emocional na questão da alegria de estar. Eu vou citar como exemplo da alegria de estar os amores que todos nós temos na vida. Por exemplo, uma pessoa não consegue estar feliz, não consegue estar alegre, satisfeita, se ela estiver na torcida do time de futebol que ela não gosta, porque ela não tem alegria de estar ali. Então, esse é um aspecto. Uma pessoa não consegue estar bem convivendo com uma outra pessoa que ela não tem alegria de estar. A felicidade, ela exige um corpo saudável. A felicidade exige um corpo que esteja disciplinado, que tenha uma alimentação controlada, água, dormir muito bem, fazer atividade física, enfim. Alguns aspectos que já mencionamos, assim, de maneira genérica, mas que são objetos do estudo no curso de Naturologia. Porém, para ser feliz, além do corpo saudável, o sujeito precisa estar bem, ter um bem querer, estar sempre solidário, estar feliz, alegre, satisfeito, com emoções positivas. E isso não é possível. Se nós estivermos convivendo com pessoas que nós não gostamos, que nos oprimem, que nos sufocam, e esse aspecto, ele tem que ser enfrentado de maneira muito firme, se alguém quiser ser curado do desequilíbrio total. A mesma coisa acontece no ambiente do entendimento intelectual. O que é entendimento intelectual? O que é essa coisa do intelecto? É incansável busca pelo saber edificante. O que é um saber edificante? Por exemplo, eu vou me usar sempre como exemplo, tenho feito isso inúmeras vezes, porque eu acho que deselegância é querer usar os outros. Eu não gosto de analogias frias, e nem de exemplos ou experiências factóides. Eu gosto de usar a coisa real, concreta. Eu, por exemplo, sou um apaixonado, profundamente apaixonado, por essa coisa da busca incansável pelo saber edificante. Então, eu tenho no meu gabinete 6 mil livros. Não paro de relemos, até porque eu acredito que se eu botar mais 6 mil livros aqui, terão pouco a acrescentar, porque eu acredito ter um acervo que, na sua essência, tem tudo o que eu preciso para as oito áreas do saber às quais estou introduzido. Eu tenho me dedicado, inclusive nos últimos dias, nessa coisa do entendimento intelectual, da busca incansável pelo saber edificante. Eu tenho me dedicado a criar uma síntese do conhecimento total que eu tenho. e isso tem sido uma experiência muito interessante, porque eu estou podendo construir raciocínios sobre filosofia, história, socioeconomia, direito, aí vem naturologia, teologia, administração e pedagogia. São as oito áreas às quais eu tenho me dedicado. Aí tem vertentes paralelas, por exemplo, se eu pegar a história, eu tenho alguns aspectos do campo arqueológico. Eu acredito que as obras que me acrescentariam muita coisa são do segundo plano do conhecimento que eu tenho interesse de ter. Mas uma coisa, melhor dizendo, duas coisas precisam ficar claramente definidas. A primeira é que nessa coisa do entendimento intelectual que nos torna felizes, o sujeito tem que ter, em primeiro lugar, o desejo de ter conhecimento de verdade. Numa linguagem mais rebuscada, de uma busca ontológica, epistemológica, gnosiológica de si mesmo. Isso vai redundar, no final, o que eu tenho chamado de maieutica e noética naturológica. Mas o entendimento intelectual precisa ser levado a sério. Sério. O segundo aspecto é exatamente esse. O cara pegar um tema para estudar e considerar como um problema pessoal severo com o qual ele tem que lidar. Tem que resolver aquilo. Tem que ter uma clareza de ideias. E aí vem aquelas perguntas clássicas que constroem o entendimento intelectual. O que? Para que? Em que? Por que? Aí quem? Onde? Quando? Quais? Como? Entende? Tem que ter essas perguntas estruturadas que ajudam a desenvolver o senso crítico. E depois um instrumental intelectual para poder resolver questões, emitir opinião inteligente. tem pessoas que falam bobagem o tempo inteiro, não sabem nada, não lê nada, mas quer dizer alguma coisa. Eu tenho uma bronca dessas pessoas. Cala a boca. Você não sabe nada sobre um assunto. Fique quieto. Mas não. O sujeito tem que ser infeliz de falar bobagem, passar vergonha e sair contrariado, envergonhado. Pô, toma vergonha na cara e vai ler, vai estudar. E eu acho que aí está uma grande mancada, sabe? As pessoas não entendem sobre a sua própria vida. elas não querem nada, por exemplo, elas não querem nada com saber sobre a importância da água para o corpo. Esse é um conhecimento único. Você não vai passar a vida inteira estudando sobre água, não. Mas é importante estudar alguma coisa sobre água. Eu acho que o grande benefício que o curso de naturologia clínica pode trazer para as pessoas é essa condição da visão holística de si próprio. Pode até ser para o cara trabalhar como terapeuta e eu particularmente gostaria muito de ver muitos naturologistas surgirem a partir do esforço que eu tenho feito para colocar um projeto na mão das pessoas. Mas o cara tem que ter sangue nos olhos, está entendendo, com os livros. Sabe aquele negócio de que o cara fica com o olho vermelho, mas ele não larga o livro enquanto ele não terminar? Isso é muito difícil. E é muito difícil por quê? Porque quem está me ouvindo tem que tomar uma decisão de ser um intelectual. Estamos aqui para ajudar aqueles que quiserem. Existem outros professores que também estão por aí prontos para ajudar aqueles que quiserem. Mas eu entendo muito assim, claramente, que se o sujeito não consegue ter uma incansável busca pelo saber edificante, o último aspecto do painel, que é o espírito e a alma, está condenada. É impossível uma pessoa ter uma incessante descoberta de Deus na relação consigo mesmo e com os outros se ele é um preguiçoso pela busca do saber edificante. A própria expressão já está dizendo saber edificante, edificar o caráter, o bom senso, fazer o sujeito ser sensato, ter ponderações, moderação. Se ele não tem esse nível de interesse pelo entendimento intelectual, ele não vai alcançar dimensão espiritual nenhuma. Não vai. não vai por um motivo muito simples. Ele não quer raciocinar as grandezas de Deus. Ele não quer pensar nada disso. Ele está cheio de ateus, pseudo-ateus, falastrões, um monte de gente com as teorias meia boca, um monte de baboseira. Eu vejo isso, por exemplo, com o pessoal que quer provar que Deus não existe. Vamos, não, eu tenho que provar que Deus não existe. Aí eu fico aqui sentado, observando, né? um sujeito lá com a barriga cheia de cocô podre, sabe, o sangue intoxicado, todo cheio de problema no cérebro, todo intoxicado, mas ele sabe que Deus não existe, tal, que nada disso significa nada. Porra, amarra uma corda no pescoço e se enforca. A vida está ruim, uma peste, uma desgraça, uma maldição do demônio. Morre, porra. Não, ele tem que se tornar importante, mostrando para a humanidade que a humanidade está errada. mas aí quando eu trago para esse painel que está aqui fixo e vou para uma análise séria do indivíduo, a gente vê lá um monte de distonias malucas que fazem com que ele se torne um mortal como qualquer outro com a teoria doida da cabeça dele. Então eu acho que falta realmente é critério. Antes de uma pessoa se lançar no debate sobre algum assunto e ser um otário que vai seguir a conversa de outro, que o indivíduo olhe para esse painel e pergunte a si próprio quando é que eu vou tomar vergonha na minha cara porque eu fiz essa pergunta a mim em 1995. Em 1997 eu iniciei a carreira de naturologista. Até hoje estou fazendo essa pergunta para mim. Quando é que eu vou tomar vergonha na cara e levar cada vez mais a sério a minha própria satisfação pessoal e a minha vida feliz e isso se constrói olhando para esse painel e se encontrando numa disciplina de si mesmo num cuidado do corpo físico você encontra isso na disciplina nesse bem querer da vida sabe eu vou ouvir uma boa música eu vou ao cinema com a minha mulher eu vou assistir um jogo de futebol eu tenho que estar feliz com o coração alegre que alegria de estar tem pessoas que são cisuras ruins, perversas cheio de problemas maglignos são pessoas malignas então assim eu tenho que olhar para o meu coração e decidir ser feliz se tiver que romper com relacionamento rompe se tiver que se embora vá mas seja uma pessoa vibrante feliz alegre o sujeito tem que se abufelar com os livros com documentários interessantes ouvir novas novas visões ouvir novos professores abrir novas perspectivas e aí começar a busca disso que os grandes pensadores da história da humanidade não estou falando de religião não estou falando de religião não estou falando de espiritualidade na sua essência quer dizer como é que o sujeito bate no peito que a religião é tudo porcaria tal o cara desse vai querer peitar o amado Teresa de Calcutá o miserável não faz bem nem a ele mesmo nem os membros da família dele vai querer contestar o grau de solidariedade de abrangência sociológica da vida de uma Maria Teresa de Calcutá estou citando ela porque é uma referência assim pontual tem centenas existem milhares de pessoas fazendo bem em nome de Deus em nome de um coração feliz da divoso o cara tem que ser ácido nojento tem que criar problema então a naturologia lida com esse tipo de cenas o tempo inteiro essa contradição que as pessoas tem do ódio do rancor da amargura contra Deus contra pessoas contra si mesmo e a doença clode dessas emoções desse intelecto desse espírito perverso doente maluco e aí você tem que alinhar o sujeito o primeiro passo quero deixar isso claro para encerrar essa breve reflexão o primeiro passo consiste em convocar o sujeito para ele se perceber nessa dimensão que está aí no painel e o curso de naturologia clínica que a gente desenvolve chama a atenção das pessoas para essa para essa percepção eu espero que os nobres alunos amigos interessados em naturologia possam decorar literalmente falando esse painel ter isso gravado na memória e todas as vezes que se depararem com alguém seja quem for a pessoa faça um julgamento e uma análise de si mesmo primeiro em relação a esses quatro aspectos e depois tente encontrar no outro onde é que está o equilíbrio dele onde é que está a coerência dele porque a identidade de uma pessoa depende dessa coerência do que ela tem consigo mesmo no corpo físico nas emoções no intelecto e no espírito e finalmente que isso tudo aqui possa estar a serviço do bem do amor do belo do justo do digno do que for honrado temperante de boa fama e se houver algum louvor e alguma virtude que seja isso que ocupe o nosso pensamento grande abraço aos amigos e até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau